Terra Pecuária, oferecimento Adanes, melhor só o olho do dono, Fazenda 3R, certeza de bezerros de qualidade, AgroSoler, o Nelore do Brasil, FV5 Produtora, filmagem e fotografia do seu plantel. Música Está começando mais um Terra Pecuária para você que acordou cedinho e já sintonizou aqui no Canal Rural. Olha só o que preparamos para este domingão. Tem o quadro Repórter Criador no 5º Encontro da RS Agropecuária. Nossa equipe também marcou presença no 3º Leilão Nelore Pintado Brasil. Vamos mostrar o trabalho da Fazenda Rancho Alegre no Pantanal da Inhecolândia. E ainda a contagem regressiva para o 9º Leilão Nelore Quito Matrizes. É muita coisa boa em um só programa, né? Se acomode aí, pois o Terra Pecuária está no ar. Música E para iniciar o Terra de hoje, uma reportagem bem bacana do quadro Repórter Criador. A desafiada da vez foi Cláudia Junqueira, diretora da BCZ, que me ajudou a mostrar como foi o 5º Encontro da RS Agropecuária. Roda o quadro. Um desfile para ninguém botar defeito. Roberto e Simone Bavaresco cumpriram novamente o prometido. Na pista do Terra 9 Eventos, 60 lotes. Animais modernos do mais alto pedigree. Enfim, chegou o dia do grande leilão, o 5º Encontro da RS Agropecuária. Eu no lado, ninguém mais, ninguém menos do que Roberto Bavaresco. E aí, Roberto, como é que está a expectativa para esse grande dia? As expectativas são boas, porque a gente está disponibilizando o melhor que a gente tem, o melhor que a gente colheu na Agropecuária. Estamos ofertando para nossos amigos aí, então acho que tem tudo para ser um sucesso. E se formos destacar alguns dos animais, quais seriam os grandes destaques deste leilão? É difícil a gente falar, né? A gente como cria, então geralmente é acessível. Mas hoje nós estamos em extra catálogo, é a buchala, acho que é a top 5 aí do negócio, né? 50% dela, a reino na mina. Aí tem os animais de pista, a siciliana, né? Tem uma reis do caiaque, nararache, maravilhosa, da nuanda. São vários animais. E o nosso repórter criador de hoje, na verdade, é uma criadora muito influente no meio do agronegócio brasileiro. Diretora da VCZ, dispersa comentários, Claudinha Junqueira. Claudinha, nem vou falar mais nada. Agora é seu microfone. Vocês têm que assistir o Terra Pecuária, está muito legal, um programa inovador, umas matérias diferentes. É um prazer estar aqui com você, Úrsula, nossa repórter linda, maravilhosa. Mas agora eu vou entrevistar o nosso grande amigo, Silvestre. Eu queria saber de você, Silvestre, quem foi que te introduziu? Como foi que você veio criar o Nelore? Quem que te convidou? O que que te motivou a se tornar um criador de Zebu e tão bem sucedido, com umas vacas maravilhosas? Quem foi o responsável por isso? É uma pergunta, assim, que a gente entrou primeiro no Nelore pela campo. Aí eu fui caminhando, aí nos três últimos anos, aí que eu ingressei no Nelore Elite. Aí o primeiro leão que eu participei foi no Nelore é o Amor. Eu tinha adquirido uns animais do Luiz Sérgio e do Otavinho. E aí eu vendi meu primeiro animal e comecei a comprar de lá pra cá. Que bacana! Então você inaugurou super bem, porque o Nelore é o Amor, gente. É do Zezé de Camargo e do Luciano, realmente eles são o Amor. Silvestre, agora eu quero saber o seguinte. A gente tá aqui no leilão do Roberto Bavaresco, um lugar lindo, maravilhoso, um dia iluminado, uns animais super de elite, assim, matrizes excepcionais. E eu vi que você comprou também um lote aí. Você pode falar pra gente qual lote que você comprou? Realmente, olha, eu adquiri um lote de preneiras do Aguinaldo Ramos e do Gilbertoni. É uma preda da Morgiana. Ah, a Morgiana jacurici é uma vaca espetacular. De animais provados já, você tá de parabéns. E quem tá de parabéns também é o promotor do leilão, que ofereceu aos clientes de tudo, um pouco. Ou seja, muita coisa boa a oferecer, né? Qualidade, fertilidade, genética, tem tudo na RS Agupecuária. Isso, a gente tentou fazer um pacote com tudo. Tem embrião, tem jovem doadoras, tem animais de pista, futuras doadoras, doadoras já comprovadas. Então tem um mix aí pra todos os outros. E o resultado de tudo isso? Mais uma vez, excelentes médias. Machos, cerca de 15 mil reais. Fêmeas, quase 34 mil. Preenheses, 26 mil. Destaque absoluto para Vuxala, lote de maior cotação, 312 mil reais. A prova que a premiada RS Agupecuária veio para ficar no mercado da raça melória. Quero agradecer a participação de Claudinha Junqueira e parabenizar a todos da RS Agupecuária, em especial Roberto e Simone Bavaresco. E agora, outro remate que fez tremer as pistas de Campo Grande. Eu tô falando dos animais variedade de pelagem. A nossa repórter Isa Borges e o cinegrafista Doni Ventura nos trazem todos os detalhes. É aqui na passarela do Terra Nova Eventos, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que nós começamos a cobertura do quadro Marcou Presença de hoje. Um remate muito especial. Terceira edição do leilão Nelore Pintado Brasil. Por aqui, tudo muito colorido, predominando as cores de preto e vermelho. Resultado do trabalho árduo dos três promotores. Fazenda 3R, Fazenda São Lourenço e Nelore V3. Separamos muita qualidade com quantidade. Então, nós teremos 99 lotes, 230 animais, em todas as categorias, machos e fêmeas, pintado de vermelho, pintado de preto. E o Brasil inteiro de olho no leilão. Então, realmente, eu acredito que esse leilão será diferente. Esse ano, a gente já viu uma melhora no gado dos três promotores, da V3, da São Lourenço, da 3R. Animais com a pelagem mais definida e já precoce, com melhor satura. Animais que o pessoal busca, porque o intuito da pecuária do Nelore Pintado é o mesmo intuito do padrão. Hoje, aqui, nós temos três grandes criadores, Fazenda 3R, Geraldo Carvalho e João Antônio. Principalmente, aqui, eu quero dar uma ênfase no João Antônio, que é onde nasceu o pintado de preto. Também temos convidados brilhantes aqui, como o Elin Correia. Então, aqui, o comprador está comprando da essência. E a maioria do gado, hoje, dos lotes que estão sendo ofertados, são, na sua grande maioria, 100% fechado pintado. Ou seja, o pai do produto é pintado e a mãe também é pintado. Entre os convidados, um baluarte em variedade de pelagem. O pioneiro em pintar o gado de vermelho é Elinho Correia. Suas linhagens foram base para plantéis de todo o Brasil. Uma grata surpresa, eu nunca vi tanto filho do Golias junto, em cabeceirão de gado. Isso aí é o que o Rubinho fala, bom e bonito. Chegou pintado de preto, de vermelho, nesse patamar. Eles não são só bonitos, estão numa grande qualidade, que esses parceiros chegaram num ponto, né, eu tenho certeza que o leilão vai estar maravilhoso. Foram mais de 10 estados fazendo aquisições com novos investidores entrando para a raça. Entre eles, quatro criadores tradicionais. Rafael Zoller, da AgroZoller, Roberto Bavaresco, da RS Agropecuária, Winston Drummond, da Fazenda Quilombo e Benedito Augusto Miller. Nós estamos falando aqui de um leilor extremamente funcional, nós estamos fazendo de qualidade, de um gado que vai contribuir muito para o melhoramento genético da pecuária brasileira. Nós estamos falando aqui de um gado geneticamente superior. Um grupo unido, que serve de inspiração para muitos criadores, como a Fazenda Eldorado, que trouxe quatro animais excepcionais. Um exemplo, o touro absoluto. Olha, criar o Nelore Pintado foi uma paixão que... Seu Augusto aqui, né, chegou para mim, me mostrou, falou, vamos lá. Falei, vamos, e aí criamos uma paixão, né, e participar do leilão para expandir a marca, divulgar a Fazenda, os nossos animais. Para abrir as vendas, atenção especial em Lindinha FIV da 3R, vendida por R$ 37.500. Outra fêmea que se destacou na pista foi Boa FIV GC da São Lourenço. Essa doadora foi comercializada por R$ 55.500. O animal mais valorizado da tarde foi Bacana FIV V3, arrematado em 50% pelo valor de R$ 48 mil. Os compradores que mais arremataram irão levar essa genética para os estados do Maranhão e Goiás. Marilene Santana, Omar Machado, Flávia Telles e Almiro Coutinho. Expectativas superadas nessa terceira edição, com um faturamento de mais de R$ 3 milhões e uma média de aproximadamente R$ 14 mil por animal. E que venha 2017. Em nome de toda a nossa equipe, quero cumprimentar o Grupo Nelore Pintar do Brasil. Parabéns, hein, que venham mais edições como esta. Vamos para um breve intervalo. Já já tem Pantanal aqui na telinha, não saia daí. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Primeiro leilão virtual Bombaim Agropecuária, dia 13 de novembro, domingo às 14 horas. Oferta especial de 10 preñeses, 10 animais de baia, 2 touros de repasse, 50 touros a pasto e 100 matrizes a campo. Prenhas e paredas, padrão de qualidade conquistado em 40 anos de seleção no Nelore. Não perca essa oportunidade. Leiloeira, conecte leilões, 43-3372-1111. Você está assistindo... Terra Pecuária, o programa onde a gente se vê. E o nosso destino agora é um dos cenários mais lindos do mundo. Eu estou falando do Pantanal. Lá, a Fazenda Rancho Alegre nos mostra seu projeto de muita eficiência. Olha só. Um trajeto de belezas naturais incontáveis. Descemos a Serra da Alegria, com destino à Fazenda Rancho Alegre, no Pantanal da Inhecolândia. Uma propriedade tradicionalista adquirida em 1952, que hoje chega à sua quarta geração com os Almeidinhas, ou Grupo Pecuária 5A. Essa fazenda vem de origem do meu avô, Pedro Cotinho. Continuou com o meu pai. Meu pai sempre apertou muito na seleção de gado. Sempre exigiu o máximo, o melhor possível, nas condições de terra que nós temos. São compostos de quatro filhos. Eu cuido da cria. O Pedro cuida da lavoura e do confinamento. O Carlos cuida dos abates, parte financeira. E o Paulo cuida da recria das fêmeas na Fazenda Pouto Seria. Bons resultados em todo o ciclo de produção que mostram a eficiência do projeto. Afinal, é na balança que se comprovam os frutos do trabalho em família e dessa atenção especial em lidar com as pastagens e com a alimentação do rebanho. Uma coisa, a prioridade que nós cuidamos muito é da parte nutricional do gado. Usamos um sal hoje da Dames, o Criaçá, que é um sal que eu gosto muito. E hoje dou para todo gado em relação ao índice que foi muito bem sucedido nas primíperas aqui. Então, o Criaçá, que ajudou muito essa parte nutricional nossa aqui do Rancho Alegre. Salvou a nossa pecuária. Aumentou uns 10, 20 pontos a nossa cria. Além da pecuária extensiva, que é desenvolvida com simplicidade e maestria, a Fazenda Rancho Alegre se destaca pelo seu projeto de Nelore P.O. Uma seleção de animais criados a campo que desafia a rusticidade dia a dia no Pantanal. O gado aqui, ele tem que nascer, ser gerado aqui e viver aqui, produzir para mim. O que eu tenho para oferecer é isso daqui, essa natureza que eu tenho, o capim pobre, tem que ajudar com a nutrição animal, senão não produz. E a gente fazer uma boa vermificação e fazer o manejo de serviço. O criador também nos mostra seu trabalho de seleção com os reprodutores Nelore P.O. Por ano, são vendidos cerca de 100 touros na fazenda. Toda tourada é crioula nossa. Eu só tenho touro há muitos anos, só crioulos. Procedência do Chico de Carvalho, do Sr. Artêmio. O pessoal da BR também comprei muitos touros deles. Só em semino, é o básico que faz. Põe a vaca com touro e vai dormindo. Esse é o habitat que nos ensina o que é respeito pela força da cadeia alimentar. Só comemos isso aqui. Qual? Só o granito aqui. Aquela maçã do peito que a gente fala. Está no chão, está alto? Entendeu? Ela só come isso aqui. mostrando que o convívio é necessário entre as espécies e que a preservação é essencial para quem vive dessa terra. Que belo projeto, hein? Parabéns a todos da fazenda e também a Adames Nutrição Animal. Excelentes resultados. E que tal falar das fêmeas Nelore na produção, hein? Afinal, está chegando o nono leilão Nelore quito matrizes. Vem aí mais um show de genética. 42 anos demonstrando em seus animais um talento para aprimorar as características do Nelore do futuro. O idealizador do projeto Nelore quito, seu Marcos de resenha de Andrade é um selecionador exigente que une os bons números avaliativos com uma morfologia de linhagens campeãs. Como já é tradição na fazenda Santa Helena, com o mês de novembro se aproximando, é hora de preparar as fêmeas para um show de raça do famoso Nelore de raiz. Afinal, se aproxima a nona edição do leilão Nelore quito matrizes. Serão muitas ofertas de produção com um aperitivo especial. Nove animais de pista. Para mostrar um pouco mais o trabalho de seleção da Nelore quito, a gente está aqui com três fêmeas de exceção, né, seu quito? No caso, aqui a gente tem a Terriasa. O que a gente pode falar sobre essa doadora, né? É uma legítima herdeira da Riaasa, campeã nacional já em Uberaba, de progênia e ela mesmo primeiro prêmio. E são animais que defendem o nome da Riaasa, que nacionalmente todo mundo conhece. Terriasa 43 Fiviquito é uma crioula da seleção top 3% que prova seu potencial com uma progene que é sinônimo de melhoramento genético ano a ano. Um exemplo, suas filhas, que também serão destaque no remate. Agricultura, que tem como pai o basco de Santarém. E ainda Bogotá, que trazem sua genealogia paterna, o brado da Santa Marina. E agora falando um pouco aqui sobre a agricultura, a agricultura, ela já está com quase mil quilos, né? E prêmio, né? Vem prêmio do Jabriel Filho de Naviraí, né, seu Kito? É, quase mil quilos, praticamente, 965 quilos, de muito peso e de muita raça que ela tem de solo. E a Bogotá, 14 meses, top 1%, né, seu Kito? 14 meses, 1%, a agricultura, 5%. Mas são as 91 matrizes de produção que prometem chamar a atenção. Exemplares prontos para transmitir habilidade maternal, fertilidade e docilidade. A gente vende porque deixar na prateleira não resolve. Mas dó de vender tem já muitos anos. Você vai fornecendo aos seus fregueses uma genealogia renovada todo ano. Nós temos a obrigação de melhorar aquilo que nós vendemos. Temos que vender aquilo que queremos comprar. Investimento certo. Todas as vacas paridas ou prêmios, aptas para contribuir com qualquer plantel. Você prova uma matriz pelo seu produto. E os produtos de delas de todas aqui avalizam o que elas são. São animais que somam. São animais valorosos. São animais que só vão produzir coisas melhores. Começa a contagem regressiva para o dia 6 de novembro. Gostaríamos de convidar aos criadores e companheiros neloristas a comparecerem conosco na nona edição do leilão Matriz Esquito que será realizado no Terra Nova Eventos em Campo Grande a partir do meio dia com transmissão pelo canal Rural. Esse ano especialmente com um convidado especial à fazenda São Lourenço serão 300 matrizes dos principais criadores e neloristas do estado do Mato Grosso do Sul. Música É isso aí o leilão Nelor e Quito Matrizes é dia 6 de novembro no Terra Nova Eventos em Campo Grande Mato Grosso do Sul. A transmissão ao vivo é aqui no Canal Rural. Acabou e chegamos ao fim de mais um Terra Pecuária mas domingo que vem eu te espero aqui no Canal Rural às 8h30 de Brasília. Beijo grande aquele abraço e uma ótima semana para você. Tchau, tchau. Terra Pecuária oferecimento Adanes melhor só o olho do dono Fazenda 3R certeza de bezerro de qualidade Agrosoler o Nelore do Brasil FV5 produtora filmagem e fotografia do seu plantel